Sai aqui na rua! Pra quê? Porque eu vou te moer na porrada! Ah? Não, peraí. Tu tá querendo que eu vá pra rua pra tu me bater aí? É, é isso. Exatamente isso. Então não vou não, ué. Tá maluco, Júlio? Tá maluco no teu braço, Júlio. Pra eu ir fora, tu me dá um soco, tu vai arrancar sangue na minha cara.